O Alexandre Abramo mandou aqui Rafa, pergunta pro André Como foi tocar com o Bruno Valverde depois que o Eloy machucou lá nos Estados Unidos? Boa! Bruno Valverde Cara, isso foi uma coisa mais surreal do mundo Porque o Eloy quebrou a perna dele no show em El Passo A gente tinha mais uma semana de tour Mais quatro shows, eu acho E ele quebrou a perna, puta, caiu do palco lá, enfim Já ficou no hospital, etc E no dia seguinte, a gente já falando de possibilidades, não sei o que Falamos do Bruno, que o Eloy já é amigo do Bruno há um tempo, né? Já se conhece E velho, a gente tinha quatro shows pra fazer Era Phoenix, San Diego, Los Angeles e São Francisco Pô, tudo ali na Califórnia E onde mora o Valverde? Em Los Angeles Ele foi pro primeiro show com o carro dele Assim, ele tava lá, né? Tipo, available, tipo, disponível e pronto pra fazer o negócio Por isso que eu não cobrei a passagem de avião É, exato E cara, ele foi, pegou o carro dele, foi lá passando A gente fez uma passagem de som, isso aqui O Eloy escolheu o repertório com ele e tudo Ele pegou, inclusive, três músicas novas do disco quadra Que foi o interessante que ele achou mais fácil pegar essas músicas do Eloy Do que as músicas antigas Porque é uma outra cabeça, é aquela que a gente tava falando Sabe, do clique, não sei o que Aquela coisa de mudar O ponto de vista de tirar a música antiga E achar, porra, quem que fez isso, né? E ver que foi você mesmo que fez É um outro conceito, é muito louco De uma cabeça mais jovem Ver estruturas e a maneira como o Igor via a música Ou a gente via a música, né? O Igor é da primeira geração de fãs Muito mais difícil pra ele entender O Igor é da primeira geração de fãs de heavy metal Sim, exatamente Exatamente Eles já são o quê? Terceira ou quarta? Mas, pô, o Bruno fez um trabalho excepcional, cara Foi, fiz Um dia e meio pra pegar um repertório de uma turnê foda Uma turnê importante E ele ajudou a gente demais, assim A terminar aquele processo, a terminar a tour O Eloy veio pro Brasil, fez a cirurgia Hoje ele tá 100% recuperado, etc Ele gostou muito, o Bruno Ele teve aqui Foi demais, mano, foi demais Ele fez um trabalho magistral, assim Eternamente grato Que legal Ele falou, acho que até saiu um corte sobre isso, né? O Bruno falou sobre esse lance de pegar as características Dos bateristas, de cada música E foi um processo muito louco pra ele também É, ele falou sobre isso Depois de ouvir ele falar sobre isso também Eu fui ver os vídeos E legal ver vocês dando algumas olhadas pra ele A conversa, não conversa de vocês ali Eu achei do caralho essa parte É, no terceiro show que foi o último show, né? Que a gente fez três A gente teve que cancelar a Phoenix Porque não deu tempo Mas o terceiro show, puta, já tava bem mais solto Ah, que legal A gente já tava mais... Porque, pô, o primeiro show foi tenso demais, né? Aquela coisa, assim Funcionou, foi bem legal, foi bom Mas o terceiro, a gente já tava... Ele já tava mais... A gente já tava mais confiante, né? Um com o outro Mais solto, mais tranquilo Sim Muito bom E o nível, o Bruno Tanto o Bruno quanto o Eloy Eles, puta, eles têm um nível, cara Ele tem uma... Prepara hoje Também, cara Uma... Acho que é uma finesse, sabe? De tocar Tanto com vocês Como com o Richie Kotsen Que ele faz um trabalho lá também Puta, muito foda Tanto com o outro Tanto com o outro Obrigado.